Homens como aço é o que Deus precisa para atuar na sua causa nesses últimos dias. Temos tocado o trabalho do IAG aqui com a força do aço, porque nós definitivamente não temos condições de avançar da maneira que temos avançado. Se não é o nosso Pai Celestial que mantém todas as coisas e opera milagres todos os dias na vida do seu povo, esse trabalho não poderia estar avançando da maneira que tem avançado. Deus tem nos dado a grata oportunidade de levantar a estrutura física desse local, porque aqui nós cremos que se fará um grande trabalho e que vai colaborar em grande medida com o alto clamor. Vocês têm acompanhado o nosso trabalho com o grande conflito. Agora pedimos para fazer 120 mil unidades, as quais vão ser passadas a preços módicos, preços de custo, como vocês têm acompanhado, 7,90 a unidade. Mas não queremos parar por aí, pois entendemos que é necessário existir um local também onde os nossos jovens vão ser preparados. E é por isso que nós temos colocado cada tijolo, espalhado cada malha de ferro aqui, pensando que o Senhor poderá usar este local para beneficiar a sua causa na preparação de jovens. Aqui onde estamos vai ser montada uma gráfica, nós já temos uma gráfica, no entanto de pequena escala, porque o local não é próprio, mas vai ser montada uma gráfica, o nosso estoque vai ser aqui, porque atualmente é em um curral, e a expedição aqui no fundo também. Aqui nós estamos nos momentos sinais para fazer a base e assim concretarmos, e aí nós vamos avançar para as próximas construções. O nosso próximo edifício que precisamos concluir é a sala de aula, que nós vamos conhecer daqui a pouco, e também o nosso refeitório. Vamos dar um bolinho até lá. Bom, aqui vai ser a nossa sala de aula, o tão sonhado estudo do Rafael, porque ele sempre fala, poxa, sai tudo menos um estúdio para eu trabalhar com mais conforto, que dá até para melhorar o trabalho. E nós também estamos montando um grupo musical, então nesse mesmo ambiente, que daqui a pouco o Rafa vai mostrar um geral para vocês, nós vamos montar um estúdio de gravação. E até temos a nossa capela lá em cima, que ainda não temos o recurso, aqui vai funcionar como capela também. Mas a priori, a longo prazo, aqui vai funcionar como uma sala de aula e um estúdio. Por que a sala de aula vai ser dentro do estúdio? Porque nós pensamos em gravar as aulas. Afinal, nós precisamos ter a cooperação das abelhas. Isso aqui é uma colmeia. Bom, sem abelhas, né? Naturalmente, a última vez que eu fui filmar ali, elas correram atrás de mim. Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui, cursos práticos de apicultura. Olha, esses desenhos aqui, quem fez foi um dos nossos obreiros, o Ariel. Até as caixas precisam pregar o Evangelho. As nossas caixas precisam ser as mais lindas. Então, vão ter cursos de apicultura, de agricultura, de minhocultura. Enfim, vários segmentos interessantes. Então, vai valer a pena mesmo. Então, aqui vai ser o ambiente de sala de aula, estúdio, local de gravações. Essa construção ainda estamos avançando, né? Falta levantar as paredes, o profissional está aqui trabalhando, levantando as paredes. E aí, depois, seguir para os próximos passos. O nosso objetivo, desde já eu peço que vocês estejam orando por isso, é que o Senhor, no próximo ano, nos dê a grata oportunidade de já funcionarmos como uma escola, ou seja, já abrir o processo seletivo. Quem sabe, já no primeiro semestre, se Deus operar um milagre. No entanto, para isso ser real, é necessário que este espaço esteja pronto. O espaço à minha direita, que não dá para ver daqui, mas depois o Rafa pode fazer uma tomada. Mas vocês já viram também em outras filmagens nossas, onde vai ser montado o refeitório e atrás de mim, lá do outro lado, onde vai ser montado o alojamento, né? Que o pessoal já está fazendo o platô. Então, os planos são maravilhosos e precisamos que vocês estejam engajados conosco em oração, para que o Senhor possa multiplicar as nossas forças e os nossos talentos, para que esse trabalho fique pronto o quanto antes. Então, por ora, o que temos de fazer com urgência seria este ambiente aqui, que vai servir como sala de aula, o refeitório e o ambiente de trás, que ainda não começamos, né? Só está o platô pronto. Onde serão feitos os alojamentos. Os alojamentos, seguindo até mesmo a orientação de Sandra e outros grandes ensinadores bem-sucedidos do passado, nós não vamos fazer prédios ou edifícios. Não vamos fazer essas coisas. Vamos fazer pequenos chalés para oferecer mais privacidade para os alunos ou voluntários que vão estar conosco. Então, se engaje conosco em oração, porque o fim já se aproxima. Então, é necessário que, como povo de Deus, estejamos unidos nesta empreitada. É confortável, às vezes, esperar que somente um faça o trabalho. Não, todos nós precisamos estar unidos nesta empreitada. Afinal, o desejo de ver Jesus voltar não é de uma ou duas pessoas, senão da sua igreja, do seu povo. Então, unam-se a nós em oração para que este projeto aqui conclua-se o quanto antes e estas estradas possam ser preenchidas por alunos que vão estar aqui sendo preparados para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Que Deus abençoe e nos ajude, então, compartilhando este vídeo. Amém.